Agora sou eu! Mas eu nem abri os meus e-mails! Sou eu! Quero ver os meus recados! Mas você ficou meia hora! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Ho, ho, ho! Calma, meninas! Neste Natal, o Madureira Shopping vai dar 20 netbooks pra vocês não brigarem nunca mais! Pra concorrer, é só ir até lá e escrever um poema pra mim, dizendo por que vocês merecem ganhar! Fácil, não é? Que maravilha! Madureira Shopping! 20 netbooks pra você ficar conectadão neste Natal! Ho, ho, ho! Tchau, tchau!